Porcos na Sala, Franck e Damaimonde, 15, Ligando e Desligando, as Escrituras declaram que Jesus nos deu o poder de ligar e desligar, referindo-se a Satanás e seus grupos de soldados. O contexto desta promessa está em conexão com a declaração de Pedro a respeito de Jesus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra, terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. Mateus 16 e 18, 19 A interpretação desta passagem tem sido controvertida. Mas ela faz sentido desde que a pessoa acredite no poder do cristã e na sua autoridade sobre os espíritos demoníacos. Qual é o contexto imediato da autoridade de ligar e desligar? A frase precedente é, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, isto é, contra a igreja. Em outras palavras, a igreja é toda a autoridade sobre as portas do inferno. Assim, a igreja é militante. Nada pode pará-la, nem as forças de Satanás. O poder de ligar e desligar Satanás está descrito como as chaves do reino dos céus. A palavra para reino é Basileia. É promessa da palavra de Deus que aqueles que amam o reino de Deus reinarão com Cristo, se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Romanos 5, 17 Louvado seja o Senhor! Ele prometeu que reinaremos, como reis, ainda em vida, agora. Como é que poderíamos fazer isso, se não fôssemos capazes de ligar, amarrar, o poder do diabo e desligarmos aquilo que ele já amarrou. Isso é precisamente o que ele, o Senhor, prometeu. Os cristãos têm de acordar e reconhecer que têm muito dar e reconhecer que têm muito mais autoridade do que imaginam. Não é mais a questão de uma oração em que clamamos, ó Deus, faça o favor de vir e fazer alguma coisa com o horrível diabo que está me aborrecendo. Mas é a questão de levantar, em poder, o nome de Jesus e dizer ao diabo o que ele tem de fazer, o que significa a frase, terá sido ligado nos céus. Terá sido desligado nos céus. Williams, um tradutor da Bíblia, destaca que o verbo está no participio perfeito passivo. Então, a referência é as coisas num estado de já realizadas, isto é, já proibidas ou prometidas. Isso nos ensina que qualquer coisa que seja ligada ou desligada pelo crente, o que crê em Jesus Cristo como o Salvador, é feita na base de que essa mesma coisa já está feita nos céus, quer dizer, pelo próprio Senhor Jesus, o que é, então, que o Senhor já ligou e que ele nos deu o poder de ligar de novo. Jesus nos ensina, como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E, então, lhe saqueará a casa. Mateus 12 e 29 O contexto desta passagem é o de Jesus expulsando os demônios. A autoridade dele para agir dessa forma é discutida pelas autoridades religiosas. Eles o acusam de fazê-lo pelo poder do próprio diabo. Jesus está explicando que ele é capaz de controlar os espíritos demoníacos e forçá-los a obedecer-lhe porque ele já amarrou o valente, Satanás. O fato de que os demônios lhe obedecem é a evidência de que Satanás está amarrado. Satanás já está amarrado no céu, pelo poder do céu. Seu poder está quebrado. A chave está em nossas mãos. Nós temos poder sobre Satanás também. Amém. A palavra grega para ligar, na passagem em estudo, é del que significa ligar ou amarrar, como se fosse concorrente com correntes, como a um animal amarrado, para não sair do lugar. Isso é glorioso. Quando Satanás é ligado, ele se torna impotente. Ele perde sua habilidade de agir contra nós. Um exemplo de como isso funciona foi mostrado a minha esposa alguns anos atrás. Estávamos no início de nosso aprendizado sobre espíritos demoníacos e sobre como lidar com eles. Ela trabalhava num banco. Várias vezes por semana, certo cliente entrava no banco, usando palavrões em voz alta. Cada vez que abria a boca pronunciava uma blasfêmia e amaldiçoava, usando o nome de Jesus. Como minha esposa nunca tinha sido exposta a uma linguagem tão feia como aquela, ficou horrorizada. Começou a orar e disse a Deus, Tu sabes que não falo como este homem e que não o estou aprovando. Deus respondeu, Aquele é um espírito de blasfêmia que leva o homem a falar assim, e você tem poder sobre o espírito. Minha esposa nunca tinha experimentado uma coisa dessa. Ida estava agindo pela palavra que Deus lhe tinha dado. Na outra vez que aquele cliente entrou no banco, ele começou a xingar e a blasfemar como sempre. Minha esposa, estando perto dele, em voz baixa começou a dizer, Você, demônio de blasfêmia, Deus mostrou-me que é você. Estou com poder sobre você para amarrá-lo em nome do Senhor Jesus Cristo. Você não pode blasfemar mais em minha presença. O cliente não ouviu nada, mas o demônio ouviu bastante. A cor sumiu do rosto do homem e ele começou a engolir como se tivesse algo pegado na garganta. Ele nunca mais falou nenhum palavrão. Dali em diante, quando aquele cliente entrava, ela amarrava os espíritos dele, deixando-o incapaz de blasfemar. Os outros funcionários notaram uma diferença nele e fizeram comentário, mas sem qualquer ideia do que tinha acontecido. É do que tinha acontecido. O poder de Satanás tinha sido amarrado na terra conforme já tinha sido amarrado no céu. Satanás tem seus valentes designados sobre as nações, cidades, igrejas, lares e indivíduos. Deus está nos mostrando que esses valentes já foram vencidos e amarrados pelo poder do céu. Ponto para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 João 3 8b A nós são dadas as chaves do reino. Há poder para reinar sobre as forças das trevas. Não temos de orar por isso. A batalha já foi ganha nos céus. É só ligarmos na terra aquilo que já foi conseguido no céu. Então, a que se refere o desligamento? O desligamento é a libertação dos cativos. Pelo ministério de libertação, os cativos ganham liberdade dos laços de escravidão de Satanás. E veio ali rumo a mulher possessa de um espírito de enfermidade. A via já andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou e disse-lhe, Mulher, estás livre da tua enfermidade. Lucas 13 e 11, 12 Quando o chefe da sinagoga indignou-se, ao ver Jesus ministrar a libertação no dia de sábado, Jesus respondeu, disse-lhe, Porém, o Senhor, hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura, no sábado, o seu boi ou o seu jumento, para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro, em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há dezoito anos? Lucas 13 e 15, 16 A palavra grega para livrar no texto é lúo. É definida no dicionário como livrar qualquer coisa amarrada ou segura, desligar alguém amarrado, livrar, libertar da prisão, liberar da escravidão ou doença, alguém seguro por Satanás, pela restauração da saúde. Taer, a vitória sobre os espíritos demoníacos já está garantida por Jesus. Segundo o ponto de vista do céu, todo cativo já está liberto. O princípio é o mesmo do da salvação. Jesus providenciou a salvação para todos. Então, porque nem todo mundo está salvo, o sangue tem de ser aplicado pessoalmente. Todo homem que aplica o sangue pela fé está salvo. Aqueles que o recusam ou deixam de aplicar o sangue estão perdidos. Da mesma forma Jesus já providenciou a libertação. Está consumada, de acordo com o céu. A chave do desligamento do cativo foi dada ao crente. Ele pode libertar-se, tanto quanto aos outros, na terra, porque já foi feito no céu. Glória a aqueles que ensinam que o desligamento mencionado significa o desligamento do Espírito Santo ou o desligamento do Espírito Santo ou dos anjos para encher a vaga deixada pelos demônios que foram embora. Uma vez que já foi demonstrado que a palavra livrar se refere àquilo que está acorrentado e amarrado, como é que isso poderia referir-se ao Espírito Santo ou aos anjos? Mas ainda, a autoridade humana não chega para comandar os anjos. Ainda que seja uma bendita verdade que os anjos são espíritos ministradores enviados para serviço, a favor dos que hão de herdar a salvação hebreu 1 e 14, tem de ser notado claramente que eles são enviados para servir em nosso favor. Quem é que os envia? Deus. Podemos orar e pedir a Deus que os envie, mas não há menção nas Escrituras que é para nós os comandarmos ou dirigidos. É extremamente perigoso elevarmos os anjos a um nível acima do estabelecido nas Escrituras, pois assim começamos a orar aos anjos para nosso socorro, em vez de ao Senhor. Isso, de fato, é idolatrilo dos anjos, o que está absolutamente proibido. Veja Colossenses 2 e 18, para reiterar, a ligação refere-se a Satanás e aos demônios, e o desligamento refere-se a pessoa que foi amarrada pelas forças das trevas. Satanás fica ligado, ou amarrado, a vítima fica desligada. É isto que acontece como resultado de um eficiente ministério de libertação.